. 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 É o Amiibo Amiibo Que Amiibo? É Zeebo, seu miserável Respeita o Zeebo Respeita o Zeebo Nem esse respeita, cara Qual foi, mas não fala assim do Zeebo não Zeebo é uma top O Lips não tem valor capaz do nosso Tinha filho pra criar o Lips É por causa de gente como você Que as startups brasileiras não vão pra frente Tomou um pouquinho, toma um pouquinho de dano É minha culpa Fábio O Tuaulk As pessoas começaram Tinha que atingir As empresas começaram Conseguem lá Que Gol Mas não vai Eu não vou Amém Eu não vou Ah, não vou Eu tô indo Duas Doas Tu tem que tirar o KIA Verdade, eu estou bem Existe algum tipo de vantagem de mirar a Pskipper? Só que ela tiver com o negocinho Não, não, atirar na DS, bom, diz o Toddynha, né? Que também reduz o spread Não, ele falou pra mim que ele testou e não foi aqui O único que faz isso é uma Chief Mas Chief Evil faz isso A Pskipper, ele diz que é só no... Só com o funil Que aparece que eu funil certo Então, né, velho Falta comer um lá embaixo Zippo é a marca de isqueiro Não, porra, a Amiibo é do... Zippo, zippo Zippo, lançamento aí BR de 2010, eu acho Fudão, help Tô tirando ele, porra Cheguei, tô safe Vocês montaram tudo na frente aqui Tão vendo mais nada, só tão vendo as granadas vindo em mim Tô chegando, galera Quebrei o Shiju aqui, ó Ah, pronto Vou chegar chegando O cara se matou Que burro Vamo naquela brincadeira Ai, eu quero você Tem mini shield aí? Tem Manda uns aí Os 3 aí Cala aqui Cala aqui Cala Cala Pode jogar no Shaw aí Tem 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 Comigo 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 Tá muito rápido, Delizy Se pá, não, se pá, ele caiu fedendo Não sei Não, caiu não Tô revivendo ele Consegue pingar? Matei, matei Boa Tá aí O resto do squad dele Tá aí? Não, ele tava revendo Matei os dois Tem wingman pra caralho Que pode pegar os wingman Porra, Delizy, de novo Essa fumaceira, velho O que é? Fumaceira Ah, desculpa, mano Eu tô andando com mais influência Mano, tem 3 wingman nos loot Eu peguei um já Tem R99 aqui Fudido Fudido Acredite nos seus dreams Porque com muita força de dreams O dream pode chegar Você pode chegar Onde você dreamar Você pode dreamar Onde você dreamar Eu tenho Mano, não tem munição pra wingman Que aflição, velho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Humilde 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 É agora Ah, eu pulei por cima Pera aí, vamos fazer de novo Aí, ó Se alguém achar extensor de pente leve aí Você bem aceita o Pula, pula no bagulho Vem correndo e passa por cima do bagulho Vê se vai cair aqui Tá, pera aí Só passa em cima Quando você pula A distância vai maior Ah, cai no mesmo lugar É porque eu usei o quê? Eu achei que o... Olha aqui, eu pulei Olha a distância que eu vi Muito puleiro É que você é levinho, né, mano? Eu sou gordão Salve, Guilherme Que bom que você está curtindo as lives, irmão Prazer em ter você aqui, velho Satisfação, irmão O que está achando do octane? O octane é maneiro É... Bem quebrado Mas eu não peguei as mãos ainda não Depois eu vou treinar off Por enquanto a gente vai jogar mais de... Encantar Peguei aquela calor fria aí, meu mano Mas é legal, ajuda bem o time, mano Ele é pequeno Eu queria ver o hitbox dele Ah, não, peguei a minha Eles arrumaram os hitbox assim, tipo, eles diminuíram... Deixaram todos iguais ou não? Então... Eu não entendi o que eles fizeram Porque o boneco continua do mesmo tamanho, velho Eu acho que eles diminuíram o hitbox e... Desagoga-se a tira, tipo... Na lateral dele não pega No âmbito do Gibraltar não pega, é... Deve ser um bagulho assim Mó tosco Ah, é tosco Se eles olharem, isso é tosqueira Eu achei que eles iam fazer um rework no boneco Deixar ele uma magança Uma parte das esquadras são tosas Ah, olha só Estamos já dentro dessa próxima rima Mas o Raph anda agachada, né, velho? Por isso que ela encurta o hitbox dela Então, mas ele anda torto pra trás, não anda? Tipo, orcunda inverso Ah, mas ainda assim Acho que ele fica mais reto do que... Ah, não, ele não é igual a ela Mas ele deve ser, tipo, menor do que os outros Oh, acho que ela é direita ali em cima Eu vou assistir, viu? Eu acredito em seus sonhos Porque nós temos a força de will Você pode ativar o que você quiser A mochila usou aqui A mochila usou aqui Achei que não tinha Achei que não tinha Caralho Eu preciso Não Eu acho que eu vou abrir mal da swing Mas aqui Opa Chief, na varanda da sua casa aí em cima Tem um jumpzinho que joga aqui na montanha Vem na varandinha do lado de cá Tô vendo Vem na varanda de gol Vou lá recolher um intel Ah, e o jumpzinho teve utilidade, hein? Tem um cara lá embaixo também Ah, trevando, tiro Tem um cara lá embaixo É, volta, não pode, volta, não pode Eu smokei, eu smokei Tá certo Não, vamos, vamos pra volta Aqui tem três squad, mano Tem squad lá embaixo Tem squad lá em cima Tem squad lá em cima Os cara aqui devem estar sozinhos Espera vocês aqui na smoke Não sei se os cara vão me perseguir Tá ouvindo? Vieram não, vieram não Uh, Lady Gaga Ali, ó Não, 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 não Forgeta my ping Tô vendo Ali, atrás da árvore 45 no shield Shield azul Tá correndo pra cá, ó Vai subir o rapel Vai subir o rapel Então vai pra casa aí em cima Subiu não Subiu não Não subiu? Tá embaixo ainda? Não, tá embaixo ainda Tem dois Tem dois O squad ali tá aqui embaixo Nossa, cara Pulou, tô vendo ali, ó Shield roxo Aqui é um shield azul Cuidado, tem um na rua contigo direitinho Deitei um, deitei um ali Tem um deitado ali, ó Tá vendo a casa agora Shield roxo ali Tirei mais da metade do shield dele Sim, o segundo andar aí Onde tá o shield roxo? Tava nesse cara aí Opa, aqui, 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 ó Boa Ih, é outro squad, hein É outro squad, um squad Não achei o carro do shield roxo, gente Ai, pai Esse cara do shield roxo Era esse aqui, eu acho Tango Desculpa, isso aqui É esse mesmo É esse mesmo Ele tava, não tava de Lazaro, esse cara não? Não Ele tava de shield roxo mesmo Eu acho que um dos caras tá de Lazaro então Não Não, eles foram finalizaram Não, eles foram finalizaram Os armas Era um mirage Que a gente tinha deitado primeiro Mas eu sei que era o que? É, missias finalizadas, cara O lá de dentro eu finalizei O mirage foi fora não E o loot dele não tá aqui Esse cara foi ele que viveu mesmo É, então Ah, é, tá vendo ele tá... Algum deles tava de shield roxo É, o loot dele não tava aqui É, a gente não finalizou ele Então é ele mesmo Olha, olha, tá ali, olha Olha, tá ali, olha É o mirage, eu vendo que ele tava de shield amarelo Zoda, sem shield, ó Caraca, é bobo bosta Mano, essa entra em um negócio nessa arma, velho É, ele não tava com bagulho roxo não, velho Não é o negócio... Não, o roxo foi o que eu matei O Pati foi o... Não, 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 não Diga, porque se ele tivesse de Lázaro Ia tá com o... Knockdown roxo Ele não tava Que bizarro, mano Ele foi revivido mesmo, ó Ele reviveu ele antes de cair aí Estranho Caramba Chegou o carrapato aqui Aproveita E ele tá novinho Vai carrapato, para logo Tem aumento de XP pra quem compra o passe? Vocês sabem? Eu não vi não Peguei o bagulho errado Tem, tem, tem sim Tem? Tem então, velho É aquele ganhado Não é aumento de XP, né? Você ganha XP em alguma sheer Ah, entendi Você ganhou um boostzinho Você ganhou os boost De aumento de ganho de XP no passe Você vai ganhando níveis no passe E aí dependendo do nível Aí tem... a premiação daquele nível É um boostzinho de XP Uhum Aqui Exatamente Isso mesmo Não tem nada de bom, velho Mano, eu preciso muito de extensor de pente leve, mano Se algum de vocês achar aí... Eu peguei um azul só na... Eu acho que no cara ali... Não tinha não, não tinha não, eu olhei Não, naquele... naquele ali, ó Eu acho que nesse aqui que morreu aqui tinha Ah, esse eu não olhei não, hein É, agora tem aqueles outros squad que estavam tretando lá do outro lado Mano, deixa eu ver Acho que meu crome... Não achei mesmo, trisinha Eu vou rolar E aí, bora nos outros squad? É o caminho, né, mano? Por que Hack Watch, mano? Só tomar cuidado onde ele entra Porque, mano, deve ser... esses caras estão... Mano, 5 squad, 10 minutos sem trocadilha Eles estão todos escondidinhos Ah, cara... é... é... tipo... Tinha uns squad pra ele de cima Mas eu achei Tá aqui, ó Subindo pra uma montanha Já explico Tá subindo pra cá, ó Tá, tá vindo pro miolo ali? Eu já tô dando... Acho que eu tô no miolo já, velho Tô no miolo aquele que resta esse cara Eu tô... eu tô longe pra caralho de vocês Ele pegou o zipline ainda por aqui, mano Tá Eu tô marcando aqui a parte que sofre O negócio aí, baby Nossa, tô muito longe, que merda Ele vai continuar comigo É Pegou o zipline pra baixo? Não, ele subiu Ele tá em uma dessas aí, mano Tá aqui, pegando o zipline de novo Tá Chegando Também Tô aqui de fora Tô aqui de fora Porra, joguei com o zipline de novo Consegue pingar? Boa Já foi, já O cara ali na casa, lá Tô tomando granada Lá na casa Telhado na casa Tinha um no telhado que é casa grande lá E ó Tava... subiu já, tava em cima Já subiu Já subiu É hora de rojo Tinha que ser um doelinho de baixo Tinha de rojo Tinha rojo Tinha rojo Esse senhor aqui também tinha o rojo Tava pra gente não sanduichar aqui, hein, mano Aí os cara viram o tiro e vomitou pra cá É, velho, é os cara da cidade ali Esse maluco tá em cima Ele pode descer pela água também pra ir lá pegar o bannar do maluco Temos dentro do ringue. Temos a vantagem de posicionar. Deve estar bloqueado numa dessas pedras, né? Esses moços... Não, ele deve estar dando a volta para ir lá pegar o banner do amigo dele que eu matei. Eu estava marcando ele para baixo do rio. Ah, estou olhando. Meu Deus, é que partida de comalha do caramba. É, cacete, né, velho? É, mas que diacho. Ah, a riegua. Nunca acontece nada. Não! Ah... Isso é engraçado, velho. Nunca funciona o que eu quero fazer. Eu sou um bosta, velho. Eu sou um bosta, meu irmão. Salve, Flávio. Valeu pelas 25 estrelas, mano. É nus. Vai lá, Drizzy, para conferir ela está meio zoada. Depois vai me zoar, vai lá, Drizzy, está normal. Vou tentar descobrir o que foi, Luan. Não sei o que pode ser, não, mano. Eu vou pegar as setinhas do Drizzy. A teoria está normal. Depois eu vejo. Acredite nos seus sonhos. Como daqui a pouquinho eu vou fechar essa e abrir outra, aí nesse intervalo eu consigo conferir o que foi. Lá em cima. Está ligado, está ligado? Em cima do morro lá um esporte. Eu vou de balão. Então vamos lá. e descer. Mas vamos rápido. Eles estão gravados para esse lado aqui, viu? Eu vi dois caras ali. Estão indo pro buraco, Drizzy. Está ali, ó. Não sei se ele me viu. Eu acho que ele me viu, hein? Me viu, me viu, tão aqui, ó. Estão descendo. Estão descendo, estou descendo, estou descendo o morro. Volto lá para cima ali. Tem 45 na vida desse Ah, sério, tem outro, mano NÃO Tem 3 Ah, tinha nas costas aí, junto com vocês, velho Tô cercado pra finalizar Meu Deus do céu, mano O cara gastou toda a munição dele pra finalizar, mano Não tinha nas costas, não Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo Aqui na frente Ah, tem gás O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O seu de dourado dele Tinha um bengalão lá embaixo também Tinha um bengalão, ele deve estar se rilando Na vida do bengalão Na vida do bengalão e o guardo tá ali embaixo Sem bala O bengalão tá na vida Nossa, nice Pior que não tem smoke agora Vou morrer 3, 2, 1 Eu tenho loot, vai Eita Eita, nós Eu acho que eu tô muito louco Qual foi? Eu bebi uma água muito louca aqui Eu tô muito louco O que foi, gente? Voltou Mano, eu tive alucinações, viado Vazou o hackei, viado? É sério, mano Tive alucinações aqui Foi insano E eu vou reparar meu loot, foda-se Vem cá, eu só vi Já peguei uma pistolinha aqui, tô nem sem arma Caralho, pegando o airdrop aqui do lado E não vira aqui Calma, 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 felipe Eles vão ver a nave agora e vão me babando Não vai pra perto não Agora, eu já tô na B Não abri não, mano, o drop tá aí Não, tem um outro drop Aqui embaixo, aqui embaixo, olha O lag, eu caí no meio dos caras Falou! Tá em vida dele Tô voltando, mano, não tem cover aí O guardo tá em vida Volta, 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 volta O guardo tá sem vida Escuta cá, escuta cá, ó Já chegou, o squad não tem cover Os dois squad tão aí pra baixo Tá, daí esse cara lá sem vida, mano Os dois tá sem shield Eu quero ter que saber onde tá os dois squad primeiro, mano Não pra gente ir no sanduíche lá O outro tava pra cá, ó Enquanto eu vi esse, eu também tiro do da direita Tô abrindo Direita, então é da casa É, chegou lá no rolê Tô tretando, tô tretando Ou é em você? É em mim o tiro Aqui embaixo de mim, embaixo de mim, na minha direita Chegaram Então, vi dois caras aí Quebrei o shield do gordão É, quebrei o shield do outro Ai, tô vendo tiro Tá, velho, tô ruchando os caras, velho Meio que caguei, de queirar Gordão, tá viajado de vida Morto Caiu o Fideno? Aham Boa, caralho Ó, ativaram uma trepe aqui, os caras tão indo por aqui, ó Ativou uma trepe ali do lado Tá, eu vou pegar o shield dourado aqui Tomei Deixo de roxo Aqui embaixo Pera a cova ali, pera a cova ali Aleluia, ruim Caralho, velho, que sofrido Você é o campeão Apex Uh, real que a gente ganhava essa luta bem um pouquinho antes Tinha que ficou com medo Tinha que ficou com medo